O que é isso? Além disso, por que o Andy luta aqui na Itália, sendo que ele é americano? A gente vai entender tudo isso agora. Fatal Fury 2 foi lançado em 1992, e quando eu joguei pela primeira vez, me surpreendi com o nível de detalhes nas telas. E um dos cenários que mais me chamou a atenção foi o do Andy Bogard. É, o Andy tá lutando em cima de um barco bem grande, passando aqui pelo grande canal na cidade de Veneza, na Itália. Mas por que ele tá lutando aqui, exatamente? Isso acontece por causa de Street Fighter 2, que foi lançado um ano antes, em 1991, e foi um sucesso enorme por diversos motivos. E uma das características é que você vai viajando ao redor do mundo, enfrentando diversos oponentes. Por isso, a primeira versão de Street Fighter 2 tem o subtítulo The World Warrior, que em português significa o guerreiro do mundo. E como Street Fighter 2 foi um grande sucesso, influenciou vários jogos de luta lançados posteriormente, inclusive Fatal Fury. O primeiro Fatal Fury também foi lançado em 1991, alguns meses depois de Street Fighter 2. E nesse primeiro jogo, todas as lutas acontecem na cidade fictícia de South Town, nos Estados Unidos. E já Fatal Fury 2 seguiu a fórmula de Street Fighter 2, e acontece ao redor do mundo. Só que tem muitos personagens que têm a mesma nacionalidade. E pra diversificar mais, eles colocaram alguns personagens em países diferentes. Só que pra não repetir o país, acabaram decidindo colocar o Andy aqui na Itália, mas aconteceu algo bem inusitado. Quando a gente vai enfrentar o Andy em Fatal Fury 2, no mapa a gente vê que o país é a Itália. Mas em Fatal Fury Special, que é a versão atualizada de Fatal Fury 2, a gente vê o mapa da Itália mais de perto, e consegue ver que o local exato da luta é Veneza. E quando a luta começa, a gente vê que os lutadores estão num barco grande, né, passando aqui pelo grande canal na cidade de Veneza. E logo no início, a gente vê bem no lado esquerdo da tela, a Ponte de Rialto, né, que é a ponte mais famosa aqui da cidade. Só que conforme a luta vai se desenrolando, o barco vai percorrendo o grande canal aqui, né, da cidade de Veneza. E a gente vê que no fundo, passa a Torre de Pisa. Só que a Torre de Pisa fica a 300 quilômetros daqui, em outra cidade. Aqui na cidade de Pisa. E nem tem um canal aqui perto, onde um barco poderia passar, que desse uma vista pra torre, olha só. Até tem esse rio aqui na região, que é o Rio Arno, mas não dá pra ver a Torre de Pisa daqui. A Torre de Pisa fica naquela direção lá, ó. Você mentiu! Ih, rapaz. Aí a luta continua, o barco continua percorrendo o grande canal aqui na cidade de Veneza. E aí a gente vê a Galeria Vittorio Emanuele. Que na verdade fica na cidade de Milão, a mais de 270 quilômetros daqui de Veneza. E aí eu não consegui ir pra cidade de Milão dessa vez, por falta de tempo. Mentiroso! Puts, cara. Aí a luta continua e o barco avança mais pelo grande canal. E a gente vê o Coliseu. Só que o Coliseu fica a aproximadamente 500 quilômetros daqui de Veneza. Bem aqui, na cidade de Roma. Mas não tem nenhum canal aqui perto, olha só. Aqui em Roma até tem o Fiume Tevere, ou Rio Tibre em português. Mas não fica perto do Coliseu. Nem dá pra ver o Coliseu, nem a ponta dele daqui, olha. E se a luta se estender mais, a gente vê passar lá no fundo a Basílica de Santa Maria dell'Ângeli. Que fica na verdade na cidade de Assis, a mais de 300 quilômetros daqui de Veneza. E fora tudo isso, se você reparar também, tem uma estátua que passa frequentemente lá no fundo da tela do Andy. Mas eu não achei nenhuma estátua parecida com essa aqui em Veneza. Mas tem uma outra cidade aqui na Itália chamada Florença, que fica a 240 quilômetros daqui de Veneza. E lá eu encontrei uma estátua parecida. É claro que no jogo não dá pra gente ver com tantos detalhes assim por causa do gráfico da época, né? Aquele pixel bem pequenininho. Mas me parece bastante que foi baseada nessa estátua aqui, né? A fonte de Netuno. Ou seja, fizeram uma baita salada de Itália na tela do Andy. Mas quando eu era pequeno, eu nem sabia disso e nem ligava. Eu só queria me divertir e jogar mesmo. E eu acho que ficou legal até essa ideia de mostrar os principais cartões postais da Itália numa tela só. Já pensou se fizessem isso com uma tela de um jogo de luta no Brasil? Ia ficar bem interessante, hein? A luta podia acontecer em cima de um caminhão em movimento. Aí no fundo você vê passando o Cristo Redentor, o Masp, o Elevador Lacerda, uns bonecos de Olinda, o Cajueiro de Piranji. Mas fala pra mim, o que você achou dessa mistureba que fizeram na tela do Andy? Foi uma bagunça desnecessária ou foi uma bela sacada? Deixa pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like e não se esquece de se inscrever no canal. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau! Tudo errado!